Tá de novo com essa pessoa, não tô acreditando Vou fazer papel de trouxa outra vez Se não atende mesmo, ei Pra você isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém na lista Liga pra você, te usa e joga fora Para de insistir, chega de se iludir O que cê tá passando, eu já passei e eu sobrevivi Se ele não te quer, supera Se ele não te quer, supera Ele tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez você vai falar não De mulher pra mulher, supera De mulher pra mulher, supera Tá de novo com essa pessoa, não tô acreditando Vou fazer papel de trouxa outra vez Se não atende mesmo, ei Pra você isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém na lista Liga pra você, te usa e joga fora Para de insistir, chega de se iludir O que cê tá passando, eu já passei e eu sobrevivi Se ele não te quer, supera Se ele não te quer, supera Ele tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez você vai falar não De mulher pra mulher, supera 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 Pra você isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém na lista Liga pra você, te usei, joga fora Para de insistir, chega de se iludir O que cê tá passando, eu já passei, eu sobrevivi Se ele não te quer, supera Se ele não te quer, supera Ele tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez você vai falar não De mulher pra mulher, supera 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 Supera Mais uma pros corações apaixonados E perdoar não quer dizer que eu vá voltar E superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda minha educação Achando que eu quero voltar pra ti E se um dia a gente se bater na rua Por um lugar aqui na cidade Fique ciente que acabou o amor Mas se você quiser Mas se você quiser Sobrou a amizade Sem muita intimidade É só oi e tchau É só oi e tchau Sem abraço nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi e tchau É só oi e tchau Sem abraço nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal E perdoar não quer dizer Que eu vá voltar E superar não quer dizer Que eu esqueci Não confunda minha educação Achando que eu quero voltar pra ti E se um dia a gente se bater na rua Por um lugar aqui na cidade Fique ciente que acabou o amor Mas se você quiser Sobrou a amizade Sem muita intimidade É só oi e tchau É só oi e tchau Sem abraço nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal É só oi e tchau É só oi e tchau Sem abraço nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi e tchau É só oi e tchau É só oi e tchau Sem abraço nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal É só oi e tchau Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui E sei que vou te amar em todas essas vidas Sempre que precisar eu vou estar aqui Seja um dia ruim ou numa noite fria Eu quero para sempre pertinho de mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluca pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Vem me amar Eu tô maluca pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui E sei que vou te amar em todas essas vidas Sempre que precisar eu vou estar aqui Seja um dia ruim ou numa noite fria Eu quero para sempre pertinho de mim Vem me amar 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 Eu tô maluca pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Vem me amar Eu tô maluca pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Tô com saudade de você Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar Minha metade Se tem outra em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô Que não vai achar o novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Com ou sem mim Com ou sem mim Se tem outra em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Já tenho meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô Que não vai achar o novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Com ou sem mim Com ou sem mim Com ou sem mim Você terminou com ele E tá chorando Que é água com açúcar O meu amor E se eu te contar que a água Acabou O açúcar O açúcar que tem é só O meu amor Que coincidência, ó Eu sozinho e você só Por que que a gente Por que a gente não se amarra Por que a gente não se amarra Um no outro e dá um nó Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir Do amor Tenta O meu por favor Se não servir Você joga fora e vai embora E diz que não deu Mas antes disso Prove um beijo meu Antes de desistir Antes de desistir Antes de desistir Do amor Tenta O meu por favor Se não servir Você joga fora e vai embora E diz que não deu Mas antes disso Prove um beijo meu Eu sei você quer desistir Eu sei você quer desistir Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amarra Um no outro e dá um nó Eu sei você quer desistir Mas tenho a opção melhor Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não serve você joga fora e vai embora E diz que não deu Mas antes disso prove um beijo meu Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não serve você joga fora e vai embora E diz que não deu Mas antes disso prove um beijo meu Oh 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 Em plena quarentena, vamos ensaiar um pouquinho, né? Sei que você não ama mais ninguém e nem quer amar, tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez Amor, me faz esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez Amor, me faz esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz 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 E trabalhar amanhã é o cacete E trabalhar amanhã é um cacete Hoje é só farra, pingue e fugueiro Olha que a luz tá piscando Hoje é só farra, pingue e fugueiro Olha que a casa descansar A casa descansar Mas todo fim de tarde A galera viajou Era pra tomar uma Mas de novo deu exona Hoje é só farra, pingue e fugueiro Olha que a luz tá piscando Amado Batiste o pal tá quebrando E trabalhar amanhã é um cacete Hoje é só farra, pingue e fugueiro Olha que a luz tá aqui Gigue e fugueiro Hoje é só farra, pingue e fugueiro Calos tão piscando, kickboxing tocando Mato Batista e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é só farra, pingue e foguei Mato Batista e o cacete 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 Ei, admite aí, tá com saudade de mim, saudade do meu beijo. Esse teu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito, volta aqui pro teu nego. Esse teu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito, volta aqui logo pro teu nego. A cidade inteira sabe que tu ainda me ama, tu ainda me ama. A cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama, então pra que tu se engana? A cidade inteira sabe que tu ainda me ama, tu ainda me ama. A cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama, então pra que tu se engana? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Se inscreva no canal Se inscreva no canal